Assim, chamamos de Igreja do Yoga a instituição iôgica dominante do campo. Igreja, aqui, nessa teoria de Rodney Stark, é a instituição, no caso do Yoga, dominante do campo. Qual que é a instituição dominante do campo brasileiro? Eu acho que não há uma, eu não vou dar nome, eu acho que não há uma que estabelece como dominante hoje. Hoje nós estamos em transição. Na década de 80, nós tínhamos duas grandes instituições de Yoga no Brasil. Duas, não existiam mais, mas duas dominantes. Hermógenes e Swast Yoga, Yuga-terapia e Swast Yoga. Assim, vem que a gente vai entrar nos dois conceitos de seita e culto. Quando um iogue ou um conjunto de iogues, enfim, cismam, quebram, rompem a sua relação com a igreja ou a instituição iôgica dominante, é criar ou uma seita ou um culto. Seita é um movimento iôgico que vai contra a igreja dominante no qual ele fazia parte. Seita é um movimento religioso que vai contra a igreja, uma instituição iôgica dominante no qual ele fazia parte. Lutero, Lutero, um padre, um sacerdote católico cristão, rompe com a sua igreja apostólica romana e cria uma seita, porque é um movimento cristão que vai contra a instituição dominante no qual ele fazia parte. Neste de nomenclatura é seita. E o culto? O culto é um movimento religioso de cisma, de quebra também, com a instituição dominante, mas que estabelece não relações contra, mas inovadoras. Elas inovam. Elas não saem falando mal da instituição no qual elas faziam parte, mas elas vão inovar e a inovação não é aceita na igreja dominante. Então elas cismam, quebram e vão formar uma nova. A Enga e Joyce são cultos. A Enga e Patab Joyce fazem parte de uma instituição iôgica do Krishnamacharya. Eles, num certo momento, rompem com ela, mas não rompem brigando. Eles inovam a Enga com uma série de props. Joyce, muito mais parecido, mas cria séries fixas. Então eles estabelecem cultos iôgicos. He, 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 he.